Olá, meu nome é Pâmela e esse é o canal Pérola Rangel. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. E eu estou aqui para falar com vocês do que eu fiz pós-microagulhamento, tá? No caso, quais foram os cuidados que eu tive, a maneira que eu tratei meu rosto pós-microagulhamento, tá bem, gente? Quando eu fiz o microagulhamento, eu segui o passo-a-passo da marca, tá? Do Dermahole. E agreguei coisas também, assim, da minha maneira, tá? No caso, a forma que eu achei mais seguro, tá? De fazer dentro daquilo lógico que eu conhecia, tá? Que eu compreendia que seria bom realmente para a minha pele, tá? Como vocês já viram no passo-a-passo do Dermahole, eu coloquei chá verde, tá? Antes de passar o Dermahole, tá ok? E isso é porque eu não me dou bem com a vitamina C. Mas sobre isso eu vou falar em outro vídeo, tá ok? Não tem como eu falar aqui tudo para vocês. Então, o que eu fiz após o microagulhamento? O que eu fiz foi ficar de seis a oito horas sem passar água no rosto, sem lavar. Não fui para o fogão cozinhar, pois quando eu vou cozinhar sempre fica uma gordura, né? Pega no meu cabelo, pega no meu rosto. Então, nesse dia, eu me mantive afastada da cozinha, tá? No caso, no dia do procedimento, tá ok? Então, no dia do procedimento, terminei de fazer o Dermahole. Depois fui tomar meu banho sem molhar o rosto. Não fiz nada no meu rosto. Não passei filtro solar, até porque não se deve passar filtro solar, a não ser um filtro solar apropriado logo após o procedimento de microagulhamento, tá ok? Então, no dia, não se deve passar filtro solar. Então, não passei nada no meu rosto. E também, seguindo o passo a passo, eles recomendavam não passar nada no rosto. Eu tinha até uma vitamina C já guardada pra esse procedimento, mas não aconteceu como eu queria. Vocês viram também no vídeo do passo a passo, do microagulhamento, que eu troquei os lençóis. Troquei os lençóis, os lençóis limpos, por fronhas limpas. Deixei tudo ali limpinho, para que, quando eu me deitasse, o contato da pele com o lençol não desse nenhum problema, não infeccionasse por algum motivo, tá? Então, fiz isso. Peguei um lençol limpo, passei com ferro quente, bem quente, e troquei os lençóis da cama, tá ok? Então, no dia, não fiz nada. Meu rosto estava todo oleoso, assim, tipo assim, bem oleoso mesmo. Mas nem tocava no meu rosto. No dia seguinte, de manhã, depois do microagulhamento, eu joguei uma água, tá, no rosto somente. Peguei uma toalhinha limpa e sequei o meu rosto. Então, fiz isso na manhã seguinte do procedimento, ok? Na noite do primeiro dia, eu peguei um sabão próprio para lavar o rosto. Passei o sabão no meu rosto, massageando, tá? Lavando sem esfregar muito, mas massageando o meu rosto cuidadosamente. Então, passei o sabão no todo o meu rosto. Enxaguei o meu rosto. E depois, eu só coloquei um tônico, tá? Só para dar uma aliviada, tá? Eu queria que a minha pele, ela passasse pelo processo de, tipo, recuperação. Ela estava se recuperando. Então, o que eu queria mesmo é que a minha pele descascasse, secasse, né? Criasse aquelas casquinhas e descascasse. E por isso, eu não coloquei hidratante, tá? Só estava mesmo, nos primeiros dias, lavando, tá? Só à noite e colocando o tônico, tá ok? Então, foi isso que eu fiz no primeiro dia. E no segundo dia, novamente, com a toalha limpa, só molhei o meu rosto, limpei com a toalha limpa. E à noite, eu fiz o mesmo procedimento, tá, gente? Lavar com sabão, bem suavemente. E colocar um tônico, tá? Isso somente, tá, gente? Já no terceiro e quarto dia, eu já sentia a minha pele já esticar, ficar sequinha. Ao passar a mão, minha pele ficava meio, assim, grossa. Tipo, cascuda, né? Meio grossa. Então, eu percebi que minha pele já estava começando a entrar no processo de descamação. Estava chegando no processo de descamação. Então, depois que comecei a sentir, a minha pele descascar, assim, um pouquinho, sabe? Uma mudança de pele, né? Uma renovação de pele bem suave, bem leve. Pois a minha pele foi descascando um pouco a pouco, tá? Foi sentindo, assim, o lugar mais áspero. Então, eu percebi que ainda tinha pele ali para descascar. Agora, em outras regiões, já estava mais suave. Foi quando eu entendi que ali, aquela região, já havia tido ali um descasque, tá? E isso dá para perceber, porque há regiões que vão ficar mais claro. E outras regiões que vão ficar mais escuras. É, no caso, aquela pele que vai soltar pouco a pouco, tá, gente? Então, foi exatamente assim que eu fiz. Eu senti toda essa mudança na minha pele. E, realmente, você sente a tua pele mais renovada. No caso, os meus poros são bem abertos. Então, eu senti os meus poros mais fechadinhos, tá? Mais fechadinhos. E eu não vou falar para vocês que a primeira sessão de microagulhamento que eu fiz fez algum milagre no meu rosto. Eu não posso dizer isso. Mas deu, sim, uma clareada em certos lugares. Principalmente em certos lugares que eu tinha mais manchas. E também deu alguma suavizada em algumas cicatrizes que eu tenho. Principalmente nessa região do meu rosto, onde, no caso, eu tive mais espinhas, tá, gente? Então, posso dizer que ele fazer o dermarrolho, gente, é realmente uma coisa boa, tá, gente? Eu posso dizer que sim. Dá uma diferença na pele, tá? Dá praticamente uma alinhada na tua pele, sabe? Tua pele vai ficando mais alinhada. E acredito que fazer esse procedimento com dermarrolho e com agulha maior, o resultado, com certeza, seria muito mais eficaz. Mas com agulhas maiores, eu só faria mesmo no dermatologista, tá? E outra coisa que eu gostava também de alertar vocês. No momento de procedimento com dermarrolho, tendo você feito numa esteticista, num dermatologista, tendo você feito em casa, é de extrema importância também você evitar ficar exposta a iluminações artificiais, tá? A iluminação da sua casa, a iluminação do computador, a iluminação também do seu celular. Então é importante evitar nesses primeiros dias, tá, gente? E é claro que se você tiver que ir na rua ou pro trabalho ou em algum lugar, o ideal é você utilizar protetor solar, tá? De 30 pra cima. Para que você tenha uma proteção eficaz, para que não te cause nenhuma mancha. E aquela pele nova que tá surgindo é muito sensível, tá, gente? Bem, gente, por enquanto é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada pra vocês. E no caso, se você tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, ok? E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de avaliar o vídeo pra mim, pois isso é muito importante. Me ajuda bastante, fortalece o canal. Então fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!